E aí galera gruvada, galera alto astral, que massa, ei, show de bola, vamos vencer na vida? Pois é galera, diretamente do Garage, Garage Studio, pois é que energia gruvada, olha, a música que eu vou tocar agora, meu amigo, é de uma banda que fez e faz também o maior sucesso de todos os tempos, Scorpions, é a banda alemã, gruvadamente, Cibernética, Klaus Mann, Rudolf, que é o nome super gruvado, os alemães gruvado e alta astral estão fazendo o maior sucesso e a música eu vou tocar no pain no gay, na versão Elton Ferrari, pois é, pegada nordestina, alta astral, solta o som meu amigo Eric, que o gru vai ser nordestino mesmo. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal